E da ba da ba da ba da dozeva do barado de E da ba da ba da ba da dozeva do barado de Paturi na fecaza, gosta lá coa Paturi na fecaza, gosta lá coa Tipa, tipa, tá cai na dança de re-re Tipa, tipa, tá cai na dança de re-re Saracura, pula, peixe lá macento Saracura, pula, eita, peixe lá macento E o saco canta com o papo cheio de dentro E o saco canta com o papo cheio de dentro E da ba da ba da ba da dozeva do barado de E da ba da ba da dozeva do barado de O ganso pica a perna de menino Cuidado que o ganso pica a perna do menino E o cisne branco dança a bolsa da menina E o cisne branco dança a bolsa da menina A garça passa, bicho que avoa A garça passa, eita, bicho que avoa Pra ver desenho animado na lagoa Pra ver desenho animado na lagoa E o saco canta com o papo cheio de dentro E da ba da ba da dozeva do barado de E o saco canta com o papo cheio de dentro E o saco canta com o papo cheio de dentro Paturi, navega as águas da lagoa Paturi, navega as águas da lagoa Tirpato e pata, cai na dança do irerê Tirpato e pata, cai na dança do irerê Saracura, pula, peixe lá no assento Saracura, pula, eita, peixe lá no assento E o saco canta com o papo cheio de dentro E o saco canta com o papo cheio de dentro O gancho fica a perna de menino Cuidado que o gancho fica a perna do menino E o cisne branco dança a valsa da menina E o cisne branco dança a valsa da menina A garça passa, bicho que avoa A garça passa, eita, bicho que avoa Pra ser desenho animado na lagoa Pra ser desenho animado na lagoa E o saco canta com o papo cheio de dentro E o saco canta com o papo cheio de dentro E o saco canta com o papo cheio de dentro E o saco canta com o papo cheio de dentro E o saco canta com o papo cheio de dentro E o saco canta com o papo cheio de dentro E o sapo canta com papo cheio de ver E o sapo canta com papo cheio de ver